E aí gente beleza? Nanta Bajara aqui com mais vídeo detonado e vamo lá então. Aqui nessa missão vamo aqui fazer um upgrade, comprar o item Stealth Consume, pra gente poder consumir os caras na saliência, tudo devagar. Daqui vocês apertem em F, depois comprar o poder vai aparecer esse mapinha aí. Daqui aqui por trás do personagem, vou pegar essa tiazinha aqui. Quando ficar vermelho o Ezinho, aperte E, que ele vai sugar o personagem na calmaria, vamos dizer, tudo na moita. Que esse poder é bom pra fazer essa missão. Bom, vamo aqui no pontinho dourado e fazer a missão da guria. Invertar o botão direito do mouse pra fazer a missão. No play 3 eu não sei como é que é. Contato com Karen Parker. Vá ao apartamento da Karen. Que é o pontinho azul lá no mapa. Uma boa dica é comprar esse item pra fazer a missão. Bom, tô planando, tô voando agora meio que planando aquele poder que a gente comprou. Apertar Shift barra de espaço no ar que ele voa um pouco. E galera queria mandar um salve para o Thailan. O Thailan, ou Thailan se não é que fala o nome dele. Que assiste meus vídeos. Acho que é Thailan ou Thailan, eu acho. Mando um salve pra ti cara. Valeu aí por ver meus vídeos. Mando um salve pra ti, mas eu não sei como é que eu pronuncia teu nome. Mal aí. Bom, vamo lá então no pontinho azul agora. E fazer mais uma missão. Aqui vão ter que pegar... Não, por enquanto vão ter que entrar aqui ó. Na base militar. Vamos entrar aqui. O vídeozinho eu tô tirando como sempre. Aqui tá saindo os monstros. Logo mais a gente vai destruir essa parte, mas é mais pra frente. Bom, aquele carém com o DNA em cima da cabeça, a gente tem que sugar ele. Pode sugar no modo devagar. Quer dizer, no modo moita sem ninguém perceber. Ou no modo tradicional. Barra de espaço. Caralho, foi consumir e os monstros atrapalhou. Mas tá de boa. Não liguem pra esse monstro. Vamos sugar o cara que importa. Cadê você, meu filho? Esses pontos dourados são... Pra pegar a experiência, mas eu nem vou pegar. Eu vou fazer a missão mesmo, que é mais importante. Bom, vou sugar ele. Não deu de sugar ele no modo... Aquele modo do poder. Tudo devagar, tudo na moita. O modo stealth, que é o modo silencioso, mas não deu. Eles aí sugam no modo normal mesmo. Aqui entrei sem querer aqui. Assim aqui. Ó, se a gente pegar um aqui, quer ver ó. Se pegar um aqui pra mostrar. A experiência aumenta ó. E nosso lifezinho também. Mostra de boa. Eu vou lá no pontinho dourado fazer a missão. Daí vamos entrar na base militar com... Essa roupa do militar. E vamos pegar o general que tem a chave. Pra gente ir na próxima área. E vamos lá então. Que tá mais que pra frente. Eu vou subir prédio pra ser mais rápido. Pra poder planar melhor. E vamos lá gente. O Damesha eu baixei. Ele veio em um arquivo que não dava de abrir. Que nenhum programa, eu excluí ele. Tô baixando o Deadpool no torrent. Tá em 90%. Espero que... Dead... Estelar? Espero que dele pegar o Deadpool aqui no meu PC. E eu faço vídeo Deadpool no canal. Novo detonado aí. Pensamento em jogo novo. Ainda tomara que rode né. Vamos ver. Se não rodar, não posso fazer nada. Bom, vamos aqui na base militar. E vamos roubar esse tiozinho aí do chapéu ó. Engraçado que na missão anterior... Parece que tinha ele né, né galera. Mas eu já não sei nada. Vamos aqui segurar então o carinha. Tentar segurar ele no modo silencioso. Vamos ver se consigo né. Deixa eu chegar perto dele, apertar E. Vai no modo normal mesmo, não deu. No modo silencioso. Foi no modo barulhento. Daí os guardinhas estão atrás da gente. E é só vocês irem pro canto que não tem ninguém. E ficar lá, tô um pouco esperando essa barra vermelha diminuir. Essa barra não tem esse chapéuzinho aí. Vamos ficar aqui mais ou menos ó. Até a barra diminuir um pouco. Cara esse jogo é muito doido velho. E aí... Jogar assim é bem... Jogar assim muda aberta é bem massa. Tipo GTA, incrível Hulk que eu também detonei no canal. Galera, veja detonado incrível Hulk. Lá eu tenho o link pra baixar e vocês vão ver. O jogo também é massa tipo esse daqui. Bom, vamos lá no pontinho douradinho então. Pra fazer a missão. Aqui ó, entra aqui ó. Vai assistir o botão direito do mouse. Agora vamos sugar esse piloto aí ó. Pra gente poder ir no tanque do exército. Aqui eu sou obrigado a pegar esse cara... A sugar esse cara no modo... No modo na moita pois... Olha só quanta gente tá aqui ó. Se eu sugar ele... Se eu sugar ele no modo barulhento, Muita gente vai ver a gente e a gente vai ter que matar eles. Então aperte em F e já cheguem atrás dele ó. E aperte... Vou sugar ele aqui em cima. Pra ninguém ver ó. Aperte E ó. Vem cá meu filho. No modo devagar ó. Ninguém vê a gente. Trocamos de roupa. Vamos agregando o piloto. Agora vamos aqui no tanque do exército. Porque ele tá aqui na frente ó. Tanque do exército aqui na frente. E vamos sair da base. Quer dizer, primeiro a gente sai da base. Mal vai pelo lag. Começou da lag agora. Sei lá por que. Aperte o botão direito do mouse. Pra sair da base. E agora vamos pegar o tanque do exército ó. Olha ele tá aqui no tanque do exército ó. Vamos pegar ele. Cheguem perto dele. Aperte E. Vamos aqui também gente. Aperte E. Entra aí meu filho. Entrou aqui bom. Assim que papai gosta. Agora vamos. Lá no pontinho douradinho. Não. Lá no pontinho azul. Vamos destruir aquele. Aquelas bolas que eu falei pra vocês do prédio. Onde tava saindo aqueles monstros. Não. Primeiro a gente vai mostrar os monstros normais. Mas depois aquele. Aquelas bolas do exército. Não. Pra depois. Depois matar aquelas bolas onde tava saindo os monstros. Vamos. Vamos pra cá então. Me desculpe pelo lag. Se tá dando lag. Aquela barra laranja. É a energia do tec. Se a energia diminuir. E teu tanque explode. Então tenha cuidado. Principalmente com o pessoal do exército. Principalmente com aqueles caras de bazuca. Que atrapalha bastante. Os caras de bazuca são muito chatos. Então tenha cuidado com eles. Pois ele dá uma bazucada na gente. Já era. Vídeo do Prototype. Nessa. Quarta-feira. Dia 26 de junho. Quinta. Ou nessa quarta-feira. Também vai sair o vídeo do GTA. Pois eu sempre posto agora. Um vídeo de alguma coisa do GTA. Pois. Tem bastante vídeo do GTA pra postar. E o GTA por enquanto. Vai até a parte 31. University City Districts. Até resolver esse problema. Do PC TV. Ou se não. Eu tento gravar na câmera digital. Tentar apagar uma câmera digital emprestada. Daí vão ver né. Talvez alguém empreste. Eu voltei a gravar na câmera digital. Apesar de câmera digital. A imagem ser um pouco ruim né. Fazer o que né meu filho. Bom. Vamos aqui então. Aperte Tape pra ver o álbum. Temos que matar esses pontinhos vermelhos do mapa. Que são os monstros. A gente tem que matar os mutantes. Ó. Esses daí ó. Que tá. Do lado do tanque. Vamos destruir eles. A bazuca do tanque. Não gastem. Pois. Aqui na hora pra gastar. Só mais pra frente. Então vamos destruir aqui ó. É só apertar table. Ver onde tem que tá eles ó. Aqui tem um. E começar a atirar. Botão esquerdo do mouse. Tu dá um tiro. E botão direito do mouse. E tu. Da bazucaada. E vamos por aqui. Lá no ponto. Azul. Aqui nesse prédio aqui ó. Esse lado aqui vai ter. Nesses vidro. Vai ter aquela pontinha azul. Pra tu pegar. É. Experiência. Mas eu já. Peguei. Pois eu. Já zerei esse jogo. Daí não vai aparecer. Bom. Atirem. Ali na. Ali na porta. Pro. Pra explodir. Pra poder passar. Aqui. Vamos destruir aqueles monstros. Que estavam. Atrapalhando. Que tava saindo do buraco. Vocês lembram. Onde a gente pegou. O carinha do exército. Destruam. Essa porta aqui. E passe por ela. Vamos botar aqui em novo. E vamos destruir. Esses casulos aqui ó. Até o nível. Vermelho de Hive. Entregue. Entregue. Diminuir. Use aqui a bazuca. Se vocês quiserem. É uma boa até. Assim vai. Destruir mais rápido. E vamos destruir todos os casulos. Até a barra. Vermelha. Diminuir. Os casulos. De vez quando. Vão aumentar de novo. Crescer. Que nem agora. Estão crescendo. Não tem problema. É só ter a barra. Hive. Integrate. Diminuir. Daí o prédio. Vai ser. Estudido. E o nosso objetivo. Destruir esse prédio. Esse prédio. Não o prédio. Eu não sou. Eu não sou cebolinha. Pra trocar o R. Né gente. E gente. Pelo amor de Deus. Eu. Não. Sou. Baiano. A galera. Acho que eu sou baiano. Mas eu não sou baiano. Eu sou catarinense. Bom. Vamos aqui nesse pontinho azul. Para concluir o objetivo. Dessa parte. Dessa missão. E vamos lá no pontinho. Dourado do mapa. Não. Pontinho. Azul. Vamos salvar. A Karen. No apartamento. É galera. Tem muita gente. Acho que eu sou. Baiano. Por causa do sotaque. Dos vídeos. Eu já falei galera. Eu sou catarinense. É que. Esse microfone. Distorce a voz. Nos meus. Vídeos. Quando eu narro. Não sei por que né. Então. Vamos lá no pontinho. Douradinho. Esse jogo. É estilo. Incrível Hulk. Mundo aberto. Bem massa. Quem gosta do mundo aberto. E joga. Esse prototype. Link. Vai estar na descrição. Para vocês baixar. Joguem. O. Incrível Hulk. Que eu já me fiz detonado dele. Joguem. GTA. Óbvio. Mafia. True Crime. Que esses jogos aí. Mundo aberto. São massa. Então. Vamos. Cortar aqui. Caminho. Por aqui ó. Lá no ponto dourado. Tem uns. Os aviões. Atrás da gente. Mas. Eu não matei ninguém do exército. Então. Vão vir atrás da gente. Aí na ponte. Vai ter duas. Barra azul. Para aumentar seu. XP. Mas eu não vou pegar. Pois eu estou. Fazendo aqui a missão. Dei até sair do tanque. O cara sair do tanque. Voltar para o tanque. Demora muito. Então. Deixa para o próximo vídeo. Talvez. Aqui na ponte. Não vai atravessar. Se não. Ia pela ponte. E vamos para cá. Aqui na frente. Não dá dia. Pois. Como vocês podem perceber. Tem uns caras do exército aqui. Quer ver ó. Tem uns caras daqui do exército. Daí a gente mata eles. O exército todo. Vai vir atrás da gente. Ele vai tentar matar gente. Ele vai tentar matar gente. Então. Não façam isso. Se a gente vir por aqui. Os caras vão matar gente. Aí começa a vir os caras da bazuca. Daí o tanque destrói mais rápido. Então. Não vão por aqui. Vamos dar a volta. E vou pegar essa direita aqui ó. Essa rua aqui a direita. A gente vai por aqui ó. Eu vou vir por aqui. Eu vou. Demorar um pouquinho para ir lá. Mas. Pelo menos aqui é melhor de passar. Esses tanques aqui. Esses caminhões aqui do exército. Vocês devem. Porque se a gente matar os caras do exército. Eles vão. Vim atrás da gente. E tentar destruir o tanque. Então. Não. Não atrapalhem eles. Pois é muito chato. De passar. Desviar deles. Dos caras da bazuca. Tira bastante. Energia. Nossa laranja. Que é muita energia do tanque. Então. Não faça isso. Seja persistente. Desse jeito. Vou lá. Vou para cá aqui. Para ver se eu acho. O nosso apartamento. Esse vídeo. Vai ficar curtinho. Até uns 16 minutos. Eu acho. Aqui. Vocês podem ver. Estão ali. Por causa da base. Se a gente matar os caras do exército. Fudeu. Eles vão tirar o nosso nível. Eles vão diminuir. Nossa energia do tanque do exército. Com a bazuca. Então. Vamos. Inverter a ordem. Vamos por aqui então. Vamos para cá. E vamos pegar essa rua aqui. A direita ó. Aqui perto da igreja. Esse aqui ó. Pega aqui a direita. Deu upgrade os novos. Depois eu compro. E vamos pegar essa outra direita aqui. Essa aqui mesmo. Tiazinha sai da frente. Ficou na frente. Eu te matei. Não posso fazer nada minha filha. Tu caísse na hora errada. No lugar errado. No momento errado. Estamos chegando aqui no apartamento. Se não me engano aqui não dá de ir. Pelo jeito. Acho que não né. Não. Aqui não dá de ir. Então eu vou ter que. Virar a esquerda. Para ir pelo outro lado. Pois aqui não dá de entrar. Então vamos. Por aqui. Sai da frente é o tio. Morreu. Morreu. Não posso fazer nada hein. Fica na frente. Te atropelo. Morreu a diazinha aí. Então a gente entra aqui ó. Para completar a missão. Missão completa. Nossos pontinhos aí ó. Cinco eventos destravado. Tem ponto bastante para comprar um monte de item. Aqui é o próximo. Aqui é a próxima missão que a gente vai fazer. Aqui na missão. A missão é. A New Order. No próximo vídeo. É isso galera. Se gostou. O joinha. Comente. Favorito. Se inscreva no canal. Eu vou ficar por aqui. Até mais. E tchau para vocês. Vai gente. Aqui. As nossas coisas. A gente pegou. Tipo. O tempo que eu joguei. Foi uma hora e pouco. Fiz seis missões. Todas. Todas. As informações do jogo. E eu vou salvar aqui o jogo gente. É isso. Se gostou. Dê joinha. Comente. Favorita. Se inscreva no canal. É isso. Até mais. Tchau tchau. Talvez. Saia GTA. Essa quarta-feira. Ou se não. Vai ficar na quinta. Até mais. E falou. Fui. Bye bye. Fui. Háu. Tchau. Tchau. Tchau.